E um servidor municipal de Prudente foi preso por embriagueza ao volante. Ele pegou o carro, gente, da prefeitura e fez o maior estrago. Vou chamar o Rubens Nakato, que está ao vivo na cidade, e fala com a gente sobre essa história toda, né Nakato? Bom dia. Outra história completamente maluca, né Jéssica? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Pois é, segundo informações da polícia, este servidor público de 51 anos pegou o carro da prefeitura e saiu aqui pelas ruas, principalmente da região central da cidade. Primeiramente, ele teria ali atingido uma agência bancária, mas não foi o suficiente para pará-lo. Ele continuou então por algumas ruas do centro, seguiu então para a zona leste e numa rua, uma ladeira praticamente aqui na cidade, ele acabou perdendo o controle, já estava ali bastante descontrolado, inclusive em alta velocidade, atingiu primeiramente uma casa, depois um poste, e aí, como era uma descida, acabou seguindo até bater na última casa da rua, parou no muro desta casa. Então, diante dessa circunstância, ele ainda conseguiu sair do veículo e tentou fugir a pé, conforme consta no boletim de ocorrência, mas foi detido ali, contido por moradores que o impediram de fugir. Acionaram a polícia, a polícia chegou e constatou que ele estava visivelmente embriagado. Diante de todo este flagrante, ele recebeu voz de prisão, mas olha, depois de ser preso, ainda consta também no boletim de ocorrência que ele pagou fiança, ainda hoje de manhã, e foi liberado. A Prefeitura de Presidente Prudente informou, por meio de nota, que já vem tomando ali todos os procedimentos administrativos, tomou conhecimento do fato, por isso também registrou boletim de ocorrência e agora vai abrir um procedimento interno para apurar aí as circunstâncias deste caso. Este servidor público, informação que a gente tem, ele de que era vigia, por isso que ele teve ali facilidade de acesso ao veículo, então, para sair do estacionamento da Prefeitura e fazer todo esse estrago pela cidade. Por sorte, não machucou ninguém, viu, Jéssica?